Faz o... O encontro da nova era! Era de Fockeiolas Macias! A caralho de escapapá! Pagou 600 reais nesse multitap aqui, ó. É, só os idiotas que pagam 600 reais no multitap. Não dá nada! O Jeremias comprou picanha, pai! Faz o U, borrachas! Rápio! Rápio! Rápio, pai! Tá queimando ali, ó! Tá queimando ali, desgraça! Ela escondeu a salada do evento, gente! O bagulho tá mostro! É culpa sua, porque você não chegou cedo! E o riquinho nada! Mudou! Como é que é? Na tela do viaduto do chá, Confia a borracha! Agora tá saindo e não tá saindo queimado, né? Essa é a hora que eu tenho certeza que valeu cada centavo investido, Eu gasto os 600 reais do multitap que o Derinho comprou, mano! Derinho, parabéns, Derinho! É a chuva, pai! Ó, e as duas de cabeça tá branca, hein, gente! Tá sexy! Tá sexy! Quem que dá 600 reais no multitap, mano? Pra jogar esse tipo de jogo, mano! A Pokébola macia! O Leonardo chocou o Coringa! Tem que escolher a carta que o Thiago não tem! O Thiago tá no Uno! A sete esmeralda em Sonic 3! Leandro, como sempre, maior que eu! Ele vai falar de mim e vai errar! Ele é! E começamos aqui o primeiro encontro do grupo de WhatsApp do U Colecionador de 2023! Faz um U! Um encontro da nova era! Uhuuu! Bora lá, vamos botar a nossa vida em perigo aqui, ó! Os borracha emocionado aqui, ó! Alô, Reginaldo! Alô! Jogando de pé de rio, mano! A proposta do encontro da nova era é jogar Nintendinho 4 players hoje em homenagem ao Derinho, que pagou 600 reais no multitap É! Olha que da loja! É, cara, é disso que eu tô falando, ó! Finalmente eu usei o Everdrive do Nintendinho, mano! E a galera tá jogando um joguinho de origem duvidosa Será que ele é virgem? Sim ou com certeza? Ah, do outro lado, vamos lá! É sim ou com certeza? Põe no comentário aí, ó! Vamos logo! A galera tá jogando, Sega Saturno o 4kers faz barulho! Aêêêêêêêê! airêêê! Eu quero me picar, né? Derinho, qual que é o nome desse futebol aí? Retriting Hero Retriting Hero Esse aqui é um futebol que a proposta dele é violência Bicuda voadora, dedo no olho Esse aqui é o verdadeiro E aqui ó O garoto das pokebolas macia Pai, confia Luciano, manda um salve Pra rapaziada aí Luciano Um salve Luciano tá jogando aí Opa, tá nas telas especiais do Mario Mas estamos preparados Hoje vai rolar os torneios de Super Nintendo O pau tá atorando aqui Se você é novo no canal, já se inscreve Deixe seu like Vamos lá, vamos acompanhando Comecei esse evento aí Me consuma pai Você é maluco, que demais O encontro Da nova era É, cara É disso que eu tô falando Os borracha tão emocionado Faz o U pai E ele tá tentando provar pra você Que a terra é plana, né É foda Aqui ó, faz o U pai Se inscreva no nosso canal E aqui ó E aqui tá rolando aqui O torneio de Top Gear 3000 Terinho já tá reclamando já, mano Terinho sempre reclama né Tá reclamando já Terinho, ó Faz o U pai Faz o U Faz o U Faz o U que tá tudo sério É, caramba Quem tá ganhando Quem tá ganhando esse torneio aí É o Leandro e o Pastor aí Leandro maior que eu O Pastor Manja muito das Tequinha Ele ganhou uma e o Pastor ganhou Meu sonho é ver o Pastor lutando contra o Cabecinha, mano Na Tequinha É isso que faz um calor da peste, todo mundo aqui no porão aqui botando a vida em perigo A culpa é sua A culpa é sua A culpa é minha Mas o ventilador tá funcionando, não tá? Onde é? Costa a porta aí, mano Costa a porta aí E olha só a feira do rolo Tem um carrinho pro Nintendo 64 Tem um multimobinho Ó, chegou aqui uma coxa aqui do Mario Galera tá emocionada aqui na feira do rolo Tá estralando aqui Ele não dá uma coisa A pessoa A pessoa Seu primeiro Pegou pra segundo Pegou grama Pegou terra Bateu no Thiago O Thiago tá em primeiro Ele batendo Aí sim Pegou, acendeu O bagulho tá com clima Pegou o Cristiano tá em primeiro Tá bancando o torreto Top Gear Emocionado pro Carlinhos Emocionado Faz o rum Novo não gostou Faz o rum Um encontro Um de uma volta Quem tá em primeiro é o Diego Quem tá em primeiro é o Diego Tem primeiro o Diego, Cristiano em segundo Autor em terceiro Não, é o azul que tá em primeiro Não, é o azul É o azul É o azul 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 É o branco Azul Vamos lá, é Diego ou Cristiano? É Diego ou Cristiano? É Diego ou Cristiano? O pastor usa o último turbo aí Último turbo, tá em terceiro lugar É tarde demais, vamos ver Tem tudo que vai matar essa região Tá chegando Meu Deus do céu Pode ganhar Se vai ganhar Caralho Eu nem sabia que lugar eu tava É você O branco e o azul ficavam assim ó Aí o vermelho foi chegando assim ó Aí o vermelho foi chegando assim ó Cheguei em terceiro nem sei como Tá em terceiro Tá em terceiro Tá em 2 a 2 Final É É É É É É É É É Caralho É Caralho Deixa o fogo com medo Deixa o fogo com medo E a galera tá jogando aqui ó Como é que é o nome desse jogo derinho? É vôlei É Um vôlei de praia Um vôlei de praia de Nintendinho A nova era tem essa proposta de jogar 4 players mano É É Quem diria em 2023 Ano da copa do mundo do futebol feminino É É É Nós jogando Nintendinho 4 players Ó Eita peixe O filme é isso Ó Olha 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 E a galera aqui ó Faz o U aí gente Tamo junto aí ó Rapaziada aí ó É cara É disso que eu vou falando dos caras Vocês acham que eu tenho problema? Eles tem mais problema que eu cara Eles tem problema de verdade mano Ele vai chegar, ele vai chegar, ele vai ganhar o preparato Vai ganhar o preparato SEGUNDÃO! É! SEGUNDÃO! É! SEGUNDÃO! Hoje, pela primeira vez, eu ganhei o jogo competitivo do Pastor! Aleluia! Pastor, qual que é a sensação de chegar em terceiro lugar? Faz um pódio, faz um pódio! E o Thiago só sabe jogar Sonic? Só, né? Se fosse de corrida de Sonic, ele ganha muito! Será que o meu garoto é virgem? Sim, com certeza! Foi no comentário! E essa foi a final de Top Gear 3000! No encontro Faz o U do U Colecionador! As pokebolas estão macias! O Deirinho pagou 600 reais nesse Multitap! Só os idiotas que pagam 600 reais no Multitap! Não dá nada! Dá 600 conto! Galera, vou acompanhando aí! Esse foi o primeiro torneio, vai sair mais vídeos referente aos torneios do Faz o U! O Encontro da Nova Era! Pra quem achou que a gente ia jogar Nintendo Switch, Xbox Series X, Play 5, mano! Jogando Nintendinho de 4 players, pai! Faz o U, borracha! Faz o U! Faz o U! O Encontro da Nova Era! É, cara! É, cara! É, é isso que eu tô falando! É, é! É, é! O Encontro da Nova Era! O Encontro da Nova Era! O Encontro da Nova Era! É, cara! É, é! Jogo de CrossFit! Jogo de CrossFit aqui, ó! Fiquei bem feio, mano! E o sol tá atrapalhando as imagens hoje, ó! Pousa pra foto aí! Aê! Aê, cara! É, é! É, é! É, é! É, é! É, é! Os Borracha Pinho acabou de chegar aí, ó! É, cara! É, é! Diz que eu tô falando! Pra quem falou que tinha salsicha, tá tendo salsicha! Tá tendo linguiça aqui, pai! É! É! Galera tá jogando aqui um Final Fight aí! Salve pra rapaziada! Olha! Caramba! Emoções fortes podemos sentir, ó! A Feira do Rolo virou uma bagunça aqui, ó! Eita! Peste! Tem coisa que é minha! Tem coisa que não é mais minha! Tem coisa que tá roubada aí! Tem coisa que já era, mano! Se você procurar aí, tá um rato aí dentro aí, mano! Olha! Tem manual do Super Console X ali, ó! Rapaz! As oportunidades tá voando ali, ó! E os meninos tão jogando aqui, ó! Isso aqui é o Encontro da Nova Era! Agora tão colocando ali, ó! Um Bomberman e dois players! Um show de bola! Joga o Bomberman todo dia! Mas... Hoje eles vão jogar o Bomberman! E tá aí, ó! Nosso encontro aí! Exatamente o momento de ler a galera aí! Colocando ideia! Fazendo a resenha! Comendo os lanchinhos! E o churrasco tá começando, pai! Confia! Faz o U, Borracha! Emocionado! Tira essa mão suja daí! Tá limpa! Eu acabei de lavar! Ó, rapaz, ó! Faz o U! O Encontro da Nova Era! O Jeremias comprou picanha, pai! Faz o U, Borracha! Cê é maluco, velho! Tira uma linguiça foda aí! Já arranca essas linguiças! Chegou! Tá ou não tá aí? Sai do celular! Dá atenção pra mim! O Balina acabou de chegar! O Balina acabou de chegar! Se botou naquele olho de perigo! Olha a churrasqueira, mano! Mano! Olha o Cristiano aqui, ó! Passando mal! Queimando pão de alho! Mano! Tô passando bem! Quer ter mal? Bem mal! É! Mal bem! Se é aberto o número 1, liga! Cristiano! Tem picanha! Tem picanha! Tem picanha! Tem picanha! Tem picanha! Tem picanha! Tá queimando ali, ó! Queimando ali, desgraça! Tá ficando bem passada! Tem picanha! Tem picanha! Ajuda a nós aí! O Luciano tá curtindo! Ó! Jeremias e eu! André e Diego! Devolou! Vamos! Vai! Os Borracha tá jogando aqui, ó! Segue a Saturno Sonic 2, pai! Confia! Faz o 1, mano! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Faz o 1! 1 no encontro! Vamos! É! Ó! Vem comigo! Vem comigo! As pokebolas! A ceia! Mas tem que ficar com a coisinha! É! É! Tá hora! Tá hora! A gente comendo uma churrasquinha aqui de origem duvidosa aqui! Galera! Todo mundo de boa! O Diego! Olha o cara aqui, ó! A irmã aqui, ó! Caralho! O Cristiano tá pra queimar os pão de alho aqui, mano! Cristiano! É no turma da Mônica, mano! O turma da Mônica, mano! O turma da Mônica e o alho tá jogando na brasa! Pode jogar na brasa isso aí, ó! Cê queimou os pão de alho da turma da Mônica, mano! Foi agora! Caramba! Eu não acredito nisso não, Cristiano! Pode deixar que eu come! Não, eu vou comer! Caralho! Me cagaram tudo, hein, velho! Olha, isso aqui é culpa sua! Porque você não chegou cedo! Você chegou 1h40 da tarde! Os caras 6h da manhã já forçando no grupo! Ai, já tô aqui! Caralho, velho! Nossa aí, ó! 1h15 da tarde! Põe de novo, põe de novo! 1h15 da tarde! O Leandro me chega aqui, ó! Em minha defesa, eu gostaria de ser que eu emagrecido! Em sua defesa! Em sua defesa aí, ó! Sem falar que ele derrubou a linguiça lá dentro da churrasca! Porque eu tô jogando no chão a linguiça, mano! Caramba, mano! Eu colo se você não quiser! É torrada! É pão de alho virou torrada, é isso? Não, mas é o carvão, pô! É torrada! É o carvão, mano! E a galera tá jogando aqui, ó! Um Battle City! Versão hack de Mario! Quatro players! Torneio, pai! Valendo linguiça queimada, mano! Cê é maluco! Não pode destruir a casa! Ô, Delinho! Cê sabe que você tem parcela nessa culpa, né? Cê sabe que você é nosso churrasqueiro, né? Cê sabe, né? Cê sabe que é você que faz o tempero! Você que vira linguiça! Cê sabe, né? Segundo round! Segundo round! Ele acabou de queimar 5 pão de alho da turma da Mônica de Cebola que eu comprei pra experimentar, mano! Aqui, gente, ó! Faz um, ó! Um encontro da nova era! As pokebolas passeiam! E os meninos tá aí, ó! Jogando um joguinho de vôlei! É V... é... V-vôlei? Como é que é? V-ball! 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 V-ball do Nintendinho! V-ball, né? V-ball, né? Jogando quatro players! V-ball! V-ball! É isso que Odeirinho comprou ali, ó! No chão! É, cara! É disso que eu to falando! Eu só comprei pro Diego só tirar da caixa de alho! Os próprios Jadiio só tirar da caixa hoje! É a moederinha! É a cara de felicidade do Derinho! V-ball! Que aprender eu já erro, rapaz! As meninas aí, ó! Todo mundo comendo pãozinho de alho! Faz um u! Vllee! Faz um u! É, cara! É disso que eu to falando! V-ball! Olha o Joy aí! inspired! Gelkk! V-ball! Vmobil! Fogっと! Faz um u! Valina, e as linguiças? Como é que elas estão? Dilícia! Dilícia! A linguiça do Diego é dilícia! Inclusive, agora que você chegou e dominou a churrasqueira, começou a sair tudo, né? Agora tá saindo e não tá saindo queimado, né? Nada de queimado. E olha só, epa! A picanha acabou, né? Só fazer o L que aparece mais. A galera jogando aí, o Luciano agora tá jogando aqui o... Jurassic Park 2 Super Nintendo. Sai do celular, dá atenção pra mim. Vai mandar de volta pro Vermelho? Eita! Eita! 15x15, pai! O bagulho tá monstro! Cê é doido, cachorro! Manda! Vermelho segura! Manda pra cima! Vá lá! Manda um saque pro Vermelho! Vá lá! Vá lá! Tá 16, 16! Segura, segura! Eu acho que eu vou ter um ataque cardíaco aqui, pai! Cê é doido! Segura! Mandou, segurou, preparou o azul saco e errou o saque! Vai, vem, vem, vem! Sai do Pato Pumper! Ele, o Vermelho tem uma revirada! Vá lá, tem! E o Vermelho do Luís! Vá lá, tem! Vá lá, tem! Vá lá, tem! Não, não, não! Vá lá, tem! Vá lá, tem! Segura! Bloqueia azul! Segura, Vermelho de novo! Manda pra cima! Azul, bloqueado! A galera jogando em contra de cima! Aê, mumpai! Os cara tá virando o rei do meu! Varina, tchuchuco! O bagulho louco! Jogando Metal Slug aí de origem duvidosa! Slugzinho! Ó! Tá em nome! Só bloqueia! Só bloqueia! Só bloqueia, pai! Só bloqueia! Faz um U! Um encontro! Na nova era! É a nova era pro azul, hein! Perdeu, mas já tá começando bonito! Eita! 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 Subiu essa bola! Bonito, pai! Cê entendeu, cachorro? Cê viu? Só que simples! Cê viu isso? Cadê? 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 Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Cê viu isso? Segura, cachorro! Eita! Um joguinho de vôlei! Cê viu isso! Ah, cinza! Essa verde marclam tudo fácil, hein! A galera jogando aí, pô! Há, cá, 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 cá! Vamo ver! Vermelho saca! Azul! Eita! Ponto pro azul! Ponto pro azul! E essa aí é bom! Eita! 1 a 1! E a salada chegou! Nh时候! Epsajosa! u�う! A partir em pra contra, Ô, munonos tem fazendo saí! Conseguiu? Minha mãe, minha mãe escondeu a salada! Minha mãe escondeu a salada! Gente, minha mãe escondeu a salada, segura aqui, minha mãe escondeu a salada, gente, vocês acreditam, ela escondeu a salada do evento, gente, minha mãe tá com o da verde e amarelo. Peguei o ônibus, como motorista olhou assim pra mim, falei, acho que era... É fácil, a galera jogando, eu vou dar uma trilogia aqui, ó, olha que legal. Arotec Toy! E a TV da Tec Toy também? Não dá nada! Faz o ônibus! E o Pinguinho Neto! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, nessa data querida. E o Pinguinho Neto! E como é que é? Não é! Quem faz aniversário esse mês? Eu! Você faz aniversário com a Leandro? Na segunda-feira, tal de semana. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. E aí, Brunada! O Pinguinho Neto! Onde é que é? É! É Piquis! 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 O azar é só deles! Cada ano que passa, eles recebem mais Piquis! E não é mais paga, ele! É só isso aqui, muito obrigado. É Piquis! 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 Quanta... Quanto... Que lute aí? Agora é! O primeiro pedaço aqui é, hein? A minha mãe. A minha mãe tinha o cabelo, né? Meu destino é a pessoa desse cabelo. A minha menina, porque eu tinha o cabelo seu verde. Éaahém�� Yaahhhh O segundo dava pra o cara que compra a picanha É mesmo, merece! Bem 느낌이, mãe! Um bruto e legal! Geremias! Jeremias! 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 Limpé! Mais um burro, pai, confia! Aqui ó! Pra mim? Faz o Jobra! Não, pode ser. Bota a menor que não vai dar pra todo mundo esse mole, não. Confia! Confia, pai. Faz o U. Faz o U. Eu tô escutando o que eu tô pensando. Põe uma musiquinha aí pra gente ouvir. Jota! Põe uma musiquinha aí, pelo amor de Deus. Põe uma música e toca alguma coisa, pelo amor de Deus. Pra gente não ficar triste Põe uma musiquinha aí, pô. Como o Jogun? É aquilo que você quer. Me volta, eu saio folha. É de chocolate. Ô, meu irmão, você vai? Ela vai voltar. Ó, sem acabar o bolo, o resto... Vamos tá ver dele de novo. Rapaz, olha o que os caras estão fazendo com a churrasqueira aqui. Meu Deus do céu. Tá com um cheiro de queimado. É papel em plástico. Não é? Galera ali, ó. Ficou muito feliz aí. Todo mundo compartilhando. Galera fazendo U aí. Maravilhosos. Deu nem tempo de tirar foto do bolo, né? Pera aí, viado. Com um banhão mesmo. Você quer tirar a mão do bolo? Caralho, viado. Ô, Pinguinho, olha aqui pra nós, Pinguinho. É, igual eu acho que vai começar lá. Oi. Ô, por que eu não acreditar que eu peço maior que o meu? Não sei. O último é assim que você come na bandeja. Eu não ligo. Quem não pegou bolo? Quem não pegou bolo ainda? Quem não pegou bolo ainda? Não vem, senão vai ficar bem. Valeu, valeu, valeu. Aí, agora tô ouvindo uma musiquinha, ó. Aí, ó. Uma musiquinha do jogo pra começar. Eita, que bolo. Volta mais alguém aí? Melhor que isso, só eu. Volta mais alguém aí? Eu, eu. Eu não comi bolo ainda não. Não, você tá filmando. Não, eu tô filmando. Eu tô filmando. Aí, ó. Quem tá filmando não participa, né? A gente tinha um terceiro pegar, mano. 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 Faz um... O encontro da nova era! É a Soqueras Macias! Valeu! Valeu! Faz um U, borracha! Eu tô filmando. É muito foda. É muito foda. É muito foda. É muito foda. Vem jogar Mega�라. É muito foda. É muito foda. É muito foda. é muito foda, 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 uou, vem jogar Mega Drive. A salsicha, que lente, vi. A história Jeremias, 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 Pinguinho, 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 Leandro, Leandro, Salsicha, Salsicha, Salsicha. Só tu! Tá falando um dos que, né? É! Vem, meu carinho! Rolando aqui, Rock'n'Roll Race U Colecionador! Rendo! É, cara, é disso que eu tô corrando! A humildade acabou aqui, ó, nessa porra aqui, ó! Lascado! Não, isso aqui é bem mais leve que Uno! É mais leve que Uno! Mas isso aqui é apesar de continuar depois, no Uno, não! E aí, curtindo aí mais um encontro do Faz o U! O encontro da nova era aqui, ó! O grupo de WhatsApp do U Colecionador, filho! As pokebolas macia! Tão no joguinho de corrida aí, ó! Tão na tela do viaduto do chá! Confie a borracha! Joguinho de 4 players de Nintendinho! Sonho realizado com sucesso! Eu vejo uma obra de arte dessa daqui, ó, no chão! 4 crianças de 35 anos, 40, 50 jogando aqui, ó! Eu tenho menos! Todo mundo feliz aqui, ó! Eu tenho menos! Virula, faz o U! Eu tenho menos de 30! Foda, mano! Eu, quando eu vejo tudo, todas essas crianças felizes, essa é a hora que eu tenho certeza que valeu cada centavo investido, gasto, os 600 reais do multitap que o Derinho comprou, mano! Derinho, parabéns, Derinho! Show de bola, mano! 600 reais valeu cada centavo, mano! Tô vendo todo mundo feliz jogando, mano! É, caramba! Tá aí o multitap de 600 reais, mano! Se você acompanhou o vídeo até agora, põe 600 reais no comentário, pai! Põe 600 reais no comentário, mano! Cê é maluco, velho! Respeita a nossa doença, mano! Fica atrás, Karina! Não, não pode, não é o frente! Olha, Leandro, o Valina, o Valina tá em frente! Olha, leva a impressão de que os caras mexeram o caminho, né? Valina, Valina tá em frente! Parece comprar uma coisa, hein, mano! E o Fer tá em frente, olha aí, ó! Os caras que buscarem o caminho ainda! Eu não tô conseguindo alcançar mais ninguém! Faz um U, mano! Vai, 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 vai! Caralho! De novo, mano! De novo, mano! Só mais! De novo! De novo! Ele deixou no carrinho! Só mais 72 horas e todos os carrinhos ficam iguais! É isso! Outro turbinho! Valina, tá em do mundo! Vovion! Vovion! Vovion, Vovion! O Thiago Souza do Turma, o Délinho turma, o Ravion na pista! O Pes explodiu! O Valina se explodiu! Temos aqui no esporte, podemos sentir! O Délinho primeiro! O Fê passa, suma é liderança Galera já ficou preocupada com o avião Tudo no campeão O avião não veio O Derinho tá em primeiro Tá na reta final pra ganhar Tá na reta final pra ganhar O Derinho vai ganhar O Derinho vai ganhar Derinho wins Último mestre, final Eita sabugada, mano Jogo delícia, pai Eu não sei, a câmera filma O negócio dá uma imagem de slowdown E olha só que delícia E a câmera fica encheu também Valina, como é que é? A linguiça tá molhadinha ali E tá chovendo, mano Olha o rapaz Chovendo Vocês tem uma ideia? Olha a chuva, pai E as dores de cabeça tá branca, hein, gente Vai ficar sexy Valina, delícia Vai ficar molhadinho Como é que é? Super Road? Como é que é? Off Road Off Road Do Nintendinho Quatro players Chovendo Debaixo da chuva Galera jogando Nintendinho Quatro players Debaixo da chuva, pai Esse é o Brasil que eu quero Jogo de origem duvidosa O Multitep O Multitep Não, a gente tem que destacar, mano Que o Multitep Custou 600 reais, mano Quem dá peste? Quem que dá 600 reais No Multitep, mano? Pra jogar esse tipo de jogo, mano Só você mesmo, hein, Derinho Cara, o Derinho Superou o Thiago, mano Leandro Maior que eu, né É, pai Vamos lá no porão, vamos lá no porão Tá chovendo ali Luciano, o que que você tá jogando aí? Shopp Filter Shopp Filter Shopp Fighter Shopp Fighter Jogo do helicópterzinho Jogo do helicópterzinho Pá Do comentário Você é maluco Posso salvar os reféns A feira do rolo aqui Mivaldi Arcade Vendo aqui Leonardo aí também Salve Ó, Mega Drive Play aqui Isso, é o Nômade Moderno É o Nômade Opa, esse aí é o Colin Só que não Só que não, confia Faz o U Tá funcionando certinho esse aí? Não, não tá ligado não, vô Ah, tá ligado não? Não Só adesivo Eita, adesivo enganador da puta Pararai Mano 22 anos de Mega Drive Dando dessa O Joey na chuva ali, ó É, pai, faz o U Confia, pai O Encontro da Nova Era Na chuva, pai E aí, seis e meia da noite Os Forracha tão emocionados Faz o U O Encontro da Nova Era Ó, que bola Macia Galera, tá jogando o Uno Ao som de Top Gear 2 Olha que legal Show de bola É, Diego, não filma parado não Porque senão a Nintendo derruba o vídeo É Aê, cachorro Galera jogando o Uno Galera jogando o Uno Gamer Então É, pai As cartinhas tudo personalizada Volta aí, ó Não mostra, não mostra Não, peraí, peraí Ele jogou essa carta pra voltar É ele Não, caralho Aí, cai você Cala a boca aí, ó Olha a Palina Fica quieto, aí, ó Vai fazer trecho Sai da sua casa Sai da minha casa A galera jogando o Uno No Encontro da Nova Era, pai Mas a Palina já começou Pega duas chuvas, né Porque acabou de chover A chão tá tudo molhada aqui, ó E é da hora Tocando aqui a música de Super Nintendo Joga mais dois, peru Mais dois de qualquer cor Se tiver mais dois aí Não, até um mais quatro Mais três Joga mais dois aqui, vai E é dessa alegria Que o grupo de WhatsApp Do Um Colecionador Os Borrachas Emocionados Alguns amigos aqui Que a gente vive Compartilhando dessa alegria Jogando não só videogame Jogando Uno Tirando uma resenha Num domingo à tarde Maravilhoso Fazendo um churrasco Fazendo trocas Fazendo venda Fazendo rolo Se divertindo Revendo os amigos E, claro, né A gente poder reviver Esse momento nostálgico De reencontrar os amigos Que jogavam videogame Igual na nossa infância E a proposta desse evento Foi jogar um tentinho De quatro players Foi mais um feito Que a gente conseguiu E simplesmente foi impecável Faz um encontro Da nova era O Leonardo Chocou o Coringa Tem que escolher a carta Que o Thiago não tem O Thiago tá no Uno Leonardo Qual é a carta Que você escolhe? Eu ia bater no Uno Eu ia bater no Uno Eu ia bater no Uno Eu ia bater com o Coringa Você não ia bater Não, que eu ia bater Eu ia bater Isso aqui Eu ia bater Caralho Você vai e encosta Igual no primeiro Quer dizer que um raio Não cai duas vezes Eu só tinha 15 cartas Eu ia bater Depois de 15 rodadas Tá quase chegando, porra Mas vai ter chegada De novo, não Eu tava jogando Uno de 10 players Faz um 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 encontro Da nova era Caramba O Darinho Tá no Uno O Alô Regialdo Jogou o Coringa na mesa Ele vai escolher a carta Regialdo Olha a preensão da galera Regialdo Qual é a cor da carta Que você vai escolher É Regialdo versus a mesa É Darinho versus a mesa Vai dar certo Confia Confia A dica que eu aprendi Vai mano Escolhe Regialdo Escolhe a música Escolhe a carta Lembrando que o Darinho Tá morrendo de sono Darinho morrendo de sono O Darinho pode bater o jogo agora Vai Regialdo Vermelho Vermelho Tem vermelho Darinho Tem vermelho Darinho Tem vermelho Darinho O Darinho Não tem mais carta pra comprar O Darinho passa É a vez do Calu E eu jogo vermelho O Encontro Da Nova Era É o encontro do Iraque moleque O Encontro da Nova Era Vai acabar com você Você tem problema de verdade Eu acho que queimou lá em cima Birula Acende a luz Acende a luz Arranjamos o problema Arranjamos o problema Arranjamos o problema pai E é 10 para as 8 Olha só o feito que o Thiago fez Pegando a sete esmeralda em Sonic 3 E aí Caralho Será que ele é virgem Sim ou com certeza Põe no comentário A sete esmeralda pai Você é maluco Agora é Super Sonic os caralho Terceira zona Olha Em Marble e Guiden É isso mesmo? É isso mesmo Eita pés Eita Perdeu tudo Calma que não é Estava aqui 44 anel Perdeu foi tudo Sai da minha casa E a galera Tá indo ali Jogando O Super Volley Aqui do Nintendinho 4 players Mano Esse jogo Roubou a cena pai Esse jogo Foi o jogo que eu encontro Olha só mano Que jogada linda pai Lá embaixo No pelo no bus Defendeu Sub-Urguel de novo A galera vai cortar Chama da cabeça Você é maluco E o Thiago ainda tá perdendo anel Ali ainda pai Não vai virar Super Sonic Hoje não Aí vai saber como Viu o sonho aqui Aí ó Vamos fazer isso Arrê Pegou Sete esmeraldas na raça E ganhou Super Sonic Pai Você acha que ele é virgem Sim ou com certeza Põe no comentário Põe no comentário mano É caralho Vamos inventar o chefe Olha mano De ouro Vixe De ouro vai dar no Danger De ouro vai dar no Danger Olha Vai Deus Faz sua parte E ali ó Enquanto o Thiago Tenta salvar esse jogo A galera colocou na tela Do Cassino pai O pessoal tá emocionado Aqui ó Leandro como sempre Maior que eu Vai falar de mim Ele vai adorar Ele é Caralho Andrezão O Delinho começou a acordar Aqui agora Começou a ganhar no Uno A gente dá uma pausa no Uno Vamos ver o Thiago E aí Thiago Passou? Lógico Mas já passou? Hoje foi um hit só Péssimo Foi um hit só Pô mano Carnaval Night Na raça Jogando no Sato Sonic John Sonic John Só para você ver Acontece alguma coisa Só para você ver Acontece alguma coisa Acontece Sim com certeza Emoções fortes Podemos sentir Olha que A carne acabou aqui Temos umas linguiças Aqui ainda Uns refrigerantes Saraca aí Mando um salve Saraca É nóis É nóis É isso que eu tô falando E olha só O Thiago Salvando o Sonic 3 Aqui pai Que é a parte do Knuckles Também Foi só metade Carai Thiago Você salvou o bagulho mesmo Mano Foi rápido Final de Sonic 3 Aqui ó Não deu nem uma horinha de jogo Deu nem uma horinha de jogo É ruim mesmo Carai Tu é virgem mesmo Speedrun Speedrun aqui Você é maluco Agora amanhã As partidas não vão fazer mais Olha o final de Sonic 3 Aí ó Caralho O bicho salvou mesmo Mano Ele é bruxão mesmo Com certeza E agora entrando no outro No próximo jogo É Antic Knuckles Que vem a parte do Knuckles Aí ó É cara O Thiago é ruim mesmo O que você tem a dizer Começando já com 7 esmeraldas Nesse aí Que nós vai perder tudo Tem mais 20 minutos de evento Você vai salvar? O TAS consegue É só se for TAS Eu ia falar pra galera Fazer o U Mas tá todo mundo comendo Confia pai E o Cristiano E aí O Thiago acabou de salvar Sonic 3 Você pretende salvar Zelda? Aham Eu vou Eu vou guardar o seu save Pra quando você vir Da próxima vez Bota aí Eu vou gravar mesmo Eu vou guardar mesmo pai Confia Confia Faz o U Bom rapaziada E esse foi O Faz o U Um encontro Da Nova Era Valeu galera Deus abençoe Todo mundo É nóis Se você assistiu esse vídeo inteiro Põe no comentário Faz o U Pois assim eu vou saber Que você assistiu o vídeo inteiro Veja os últimos vídeos do canal Os cards estão na tela Agradecendo aí a todos os membros Confira se o seu nome Tá na descrição Muito obrigado E que Deus dê saúde A todos Cê é louco cachoeira 600 conto no Multitap